Olá, bom dia. Meu nome é Vinícius e hoje nós iremos fazer o webinar sobre Dream Report com o Endsoft Web Studio. Todo mundo consegue me ouvir. Se alguém estiver conseguindo me ouvir, pode digitar ali no chat. Bom, estão me ouvindo? Então, vou começar aqui o nosso webinar. Vamos fechar aqui o chat. Então, a gente vai... Aqui é a nossa agenda sobre o que a gente vai falar hoje. Então, vou fazer uma breve visão geral da empresa, da Endsoft. E vou comentar sobre a comunicação do Endsoft, para a gente entender as diversas maneiras que o Endsoft pode se comunicar com os dispositivos. E como ele faz para compartilhar as informações entre esses dispositivos e o Endsoft. Então, isso é uma importante ferramenta para qualquer supervisor escada. Vamos falar das ferramentas de relatório de built-in no Endsoft. Então, a gente vai dar uma visão geral das ferramentas de relatório. Que aí a gente pode ter vários formatos de saída, como .txt, .rtf, .html, .csv e .pdf. A gente também tem a opção de e-mail de relatórios. Então, a gente pode enviar os relatórios em anexo quando a gente envia um e-mail ou qualquer outro tipo de arquivo. Então, a gente também vai comentar sobre essa opção. E vamos falar sobre o Dream Report. Então, a gente vai se conectar com uma fonte de dados. Vamos mostrar o design do relatório, como gerar o relatório, o design dele. E, por último, então, gerar esse relatório. E os recursos adicionais, como os vídeos, o webinar, o manual de configuração e de projeto. Também eu vou mostrar sobre isso. Então, vamos fazer aqui a visão geral da empresa. A Endsoft foi estabelecida nos Estados Unidos em 1997. Então, antes ela possuía o nome de Unisoft. Ela já estava há alguns anos no mercado. E, em 1997, lá nos Estados Unidos, a gente mudou para o nome de Unsoft. Nós temos a nossa sede em Austin, lá nos Estados Unidos, no Texas. Temos dois escritórios aqui no Brasil. Um em São Paulo e um em Campinas. E temos um escritório na Alemanha. Bom, aqui nós fomos pioneira, então, num pacote de supervisório completo para o Windows CE. Então, a gente foi pioneira no Windows CE, para um supervisório para que conseguisse rodar no Windows CE. Tivemos soluções de integração via web XML. Nós podemos gerar arquivos em XML. E temos a conectividade de banco de dados patenteada. Aqui nós temos algumas certificações. Então, nós somos Microsoft Partner. A gente é um Gold Certified pela Microsoft. Aqui temos algumas outras certificações, como a OPC Fundation. Aqui nós temos algumas premiações. Então, tem uma revista que é a Control Engineer, Engineer Choice Awards. E nós ganhamos quatro anos seguidos prêmios. Então, desde 2010 até 2013, nós temos aqui diversos prêmios. Como em 2011, aqui nós tivemos uma menção honrosa. E fomos ganhadores aqui em 2013, em três categorias diferentes. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre a comunicação do Windows Soft. Aqui no centro, nós temos, então, o Windows Soft Web Studio. Então, aqui nós temos o Windows Soft Web Studio. E as diferentes comunicações que o Windows Soft pode ter. Então, nós temos aqui, por exemplo, para nos comunicarmos com o CLP, um equipamento, nós possuímos mais de 240 drivers para fazer essa comunicação com esses equipamentos. Ou, caso esses drivers não sejam compatíveis com o seu equipamento, nós também possuímos aqui a opção de se comunicar via OPC. Então, nós temos aqui a comunicação também via OPC. E temos algumas maneiras de acessar essa aplicação. Então, nós temos aqui, por exemplo, o acesso ao web, que você pode acessar aqui via o browser, o Internet Explorer, ou via celular, pelo acesso do Mobile Access. Temos estações remotas, então, nós podemos ter aqui redundâncias, troca de dados em tempo real entre diferentes estações. E nós possuímos aqui o Security Viewer e Thinklight, que é acessar a nossa aplicação remotamente e através dessas estações remotas, estações clientes. Temos aqui a conexão com o banco de dados. Então, nós temos aqui a conexão com o banco de dados. Então, diferentes bancos de dados, como Access, Oracle, SQL Server e muitos outros. E nós temos também aqui uma arquitetura aberta para integração de sistemas e customização do produto. Então, aqui, a gente tem as ferramentas de relatório no Windows Soft. Então, aqui nas ferramentas de relatório, nós podemos ter diferentes saídas, diferentes arquivos de saída. Então, nós podemos ter aqui, por exemplo, relatórios em TXT, relatórios em RTF, relatórios em CSV, XML ou HTML. E a gente pode utilizar a função de relatório do Windows Soft para gravar diretamente no disco, para imprimir esse relatório ou gerar ele em PDF. Então, eu vou abrir aqui o Windows Soft. Vamos abrir aqui o Windows Soft. E eu tenho aqui o nosso PCDemo, a aplicação que vem quando você instala o Windows Soft. Então, aqui eu tenho esse PCDemo mod, que eu fiz aqui uma pequena alteração para o webinar de hoje. E eu vou vir aqui em tarefas. E nós temos aqui, então, essa opção de relatórios, que é através desses relatórios que nós fazemos as configurações. Então, aqui nós temos, por exemplo, o nosso relatório em CSV. Então, aqui, como é o corpo do relatório. Então, o CSV tem o separador, a vírgula como separador. Então, você pode ver aqui que ele tem as vírgulas como separadores. E nós podemos ter no nosso relatório aqui, então, somente texto. Ou podemos ter tag. Então, a gente tem aqui a tag entre chaves. E na hora que a gente gera esse relatório, onde é apenas texto, ele vai mostrar o texto como configurado aqui. E onde tem entre chaves, que é uma tag, ele vai pegar o valor dessa tag e vai gerar no relatório. Então, ele vai substituir aqui o nome dessa tag pelo valor dela no momento que o relatório foi gerado. Nós temos aqui também, por exemplo, um relatório em TXT. Então, aqui, um outro tipo de configuração. Temos em RTF, e o RTF, ele é editado por aqui, nessa opção do RTF. E também você pode utilizar, para fazer aqui, um relatório em HTML. Então, você pode, por exemplo, colocar aqui uma imagem no seu relatório, alterar o tipo de fonte, fazer tabelas. Então, você pode também gerar esse relatório em HTML. E esse arquivo é salvo aqui. Então, nós temos essa função, get app path, que ele vai pegar o caminho de onde essa aplicação está salva. Então, ele vai salvar na pasta da aplicação, dentro da pasta web, dentro da pasta report files, com o nome de myReport. Então, sempre que a gente gerar esse relatório, ele vai salvar dentro desse diretório. Então, eu vou executar aqui a aplicação. Então, nós temos aqui a aplicação do PCD. E, se a gente vier aqui em Features, nós temos aqui a opção de Reports. Então, a gente pode vir aqui em Reports. E, como funciona o Report? Nós podemos vir aqui, salvar esse relatório. E, quando a gente clica nesse botão aqui, ele vai salvar o relatório no disco. Deixa eu sair da aplicação aqui. E, nós podemos vir aqui, nós temos a tela de Report. Então, na verdade, aqui nesse botão de Save, ele salva o nosso relatório. Então, ele utiliza essa função aqui de Report. Então, eu vou vir aqui em Ajuda. E vou abrir o Help do InSoft. E vou pesquisar por essa função. Então, nós temos aqui o Report. Então, aqui no Report, nós temos a nossa função. Então, aqui você tem como essa função é configurada. Você tem aqui a orientação do relatório. Se ele vai ser em retrato ou paisagem. Aqui, valores de retorno. E, aqui nós temos alguns exemplos. Então, a gente tem aqui Disque para salvar no disco. O nome do relatório, .rep. Por exemplo, aqui, PRN para imprimir e em PDF. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. E, como eu havia comentado, nós temos a opção de enviar o relatório através do e-mail. Então, o que a gente precisa fazer primeiramente? Nós precisamos configurar o servidor. Então, nós temos essa ferramenta aqui de configuração de e-mail. Então, a gente pode configurar o nosso servidor de e-mail através dessa ferramenta ou através de um script. E aí, a gente vai enviar esse e-mail via script. Então, nós temos aqui, por exemplo, essa função, que é a sendmail.ext. E a gente pode enviar, por exemplo, o nosso relatório. Então, nós temos aqui o relatório de hoje. Esse daqui é o corpo do relatório. Aqui está o relatório de produção para quem nós vamos enviar com cópia e a cópia oculta, caso seja necessário. E o arquivo que irá em anexo. Por exemplo, o relatório de produção. Então, se nós voltarmos aqui no Windows Soft, no nosso Help, editarmos a nossa função. Então, nós temos aqui a função sendmail.ext. Então, nós temos aqui a função sendmail, que você pode enviar uma mensagem de e-mail. e nós temos também a sendmail.ext. E com essa função, você já pode enviar aqui com cópia, cópia oculta, e você também pode anexar um arquivo nesse e-mail. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. para falarmos sobre o Dream Report, a ferramenta do Dream Report. Então, o que é a ferramenta do Dream Report? É uma ferramenta de relatórios de terceiros. Então, na verdade, a gente importou um programa de terceiros com o Windows Soft para poder gerar esse relatório. Então, você pode ir no site do Windows Soft, baixar diretamente do Windows Soft e entrar em contato com a gente para licenciar a ferramenta do Dream Report. E, como eu acabei de mostrar, nós já temos a opção de relatório. Então, lá no Windows Soft, você pode configurar o relatório. Porém, muitos clientes nos perguntaram uma maneira que seria um pouco mais fácil de configurar esses relatórios e mais detalhados e, consequentemente, sendo mais ricos. Então, aqui você pode ver exemplos de relatórios a partir do Dream Report, que ele possui, por exemplo, aqui, gráficos de barra. Aqui nós temos também imagens e tabelas. Então, os clientes começaram a nos perguntar por esse tipo de relatório. Então, o que a gente vai fazer agora é configurar o Dream Report para gerar esse relatório. Então, vamos voltar aqui no Windows Soft. Vou comparar aqui o meu projeto. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é vir aqui em Projeto, vir aqui em Opções e mudar o formato histórico para Banco de Dados. Então, por padrão aqui, ele é proprietário. Então, nós temos que vir aqui, mudar para Banco de Dados e temos que configurar aqui o nosso Banco de Dados padrão. Então, antes de iniciar aqui o Webinar, eu executei aqui essa configuração. Então, nós temos que vir aqui, configurar uma string de conexão. Então, no Provider, nós selecionamos aqui o SQL Server. em Conexão. Então, você vai selecionar aqui o Server do seu SQL e configurar aqui o caso ele tenha usuário e senha. Então, eu vim aqui no meu Banco de Dados do SQL. Então, nós temos aqui o SQL Server. E vamos vir aqui na opção do SQL Server. Ele vai abrir aqui o SQL Server 2008 para a gente. Então, aqui nós temos a configuração do Server. Então, na autenticação, eu coloquei aqui o SQL Server Authentication. Não vamos usar o Windows Authentication. Vamos usar o SQL Server. Aqui o Server Name. Então, aqui o nome do meu Server Name. Cone-PC. E o login e a senha. Então, aqui o meu login e a senha. Vou clicar aqui em Conectar. Então, ele está carregando aqui as configurações. E aqui, em Database. Eu criei aqui a opção do PC Demo Mod. Então, eu criei aqui um Banco de Dados do PC Demo Mod. E eu estou vindo aqui, então, no Windows Soft. Selecionei o nome do meu Server. Cone-PC. Que foi o que eu configurei lá no SQL. Então, eu usei aqui a autenticação do próprio SQL. Com o meu usuário e senha. Então, eu vou colocar aqui habilitar para salvar a senha. E nós temos que selecionar um Banco de Dados do Server. Então, eu vim aqui e selecionei o PC Demo Mod. Que foi o Database que eu criei. Nós podemos ir aqui. Testar conexão. E a conexão está ok. Então, nós podemos ir aqui em ok. E note que agora os nossos eventos e alarmes também estão configurados para Banco de Dados. Como nós configuramos o Banco de Dados padrão, eles vão ser salvos nesse Banco de Dados que nós configuramos. Então, vamos clicar aqui em ok. E aqui, em tendências, nas planilhas, nós temos que configurar aqui o formato histórico para Banco de Dados também. Então, por padrão, ele é aqui o proprietário. Nós temos que configurar aqui para Banco de Dados. Então, eu vou salvar a alteração aqui. E eu gostaria de mostrar aqui o manual de configuração do Dream Report. Então, esse manual está disponível no nosso site. Você pode baixá-lo. E ele ensina passo a passo como configurar o Windows Soft mais o Dream Report. Então, aqui tem um esquema, uma visão geral do esquema. Então, nós temos que ter o runtime do Windows Soft. Então, o Windows Soft tem que estar com a aplicação executada. E nós podemos, por exemplo, salvar valores de histórico de tendência no Microsoft SQL Server, que é o que a gente acabou de configurar. E o Dream Report, o que ele faz? Ele pode pegar os valores de histórico desse banco de dados, ou ele pode pegar valores em tempo real do Microsoft. Aqui, em tempo real, os logs em tempo real, os dados de log. E aí, o Dream Report vai utilizar as configurações que nós fizemos. Nós vamos fazer no Dream Report. E vai gerar aqui um arquivo de saída, um relatório de saída. PDF, XML, entre outras saídas. E aqui, no nosso caso, nós vamos configurar um PDF. Então, aqui no Windows Soft, nós temos que ter o Windows Soft com a aplicação executando. Então, eu vou executar aqui o Windows Soft. Então, aqui nós temos a nossa aplicação executando. E agora, o que a gente vai fazer é abrir a ferramenta do Dream Report. Então, nós vamos vir aqui, iniciar todos os programas, ODS. E nós temos aqui, então, o Dream Report. Vamos abrir aqui o Dream Report. Então, nós temos aqui o Dream Report. E quando você baixa o Dream Report lá do nosso site da InSoft, você tem duas opções, que é utilizar o modo de Evaluate ou Registrar. Então, você pode entrar em contato com o pessoal da InSoft para registrar o seu produto. Porém, aqui no vídeo, nós vamos utilizar aqui o modo de Evaluate. E ele vai perguntar se você deseja abrir um novo projeto ou criar um novo projeto. Então, eu vou aqui iniciar um novo projeto e vou clicar em novo. Então, ele vai criar aqui um novo projeto e nós temos os settings do nosso projeto. Então, nós temos aqui um nome para o nosso projeto. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o Dream Report Webinar. Aqui a gente pode pôr o autor desse projeto, por exemplo, Vinícius Chicone, o autor. A gente pode adicionar alguma descrição aqui. Aqui nós temos a configuração de database. Então, nós podemos utilizar um database padrão, por exemplo, ou um banco de dados customizado, que é o nosso caso. Então, vamos selecionar aqui o banco de dados customizado. E vamos adicionar. Então, nós precisamos executar o Dream Report aqui como administrador. Então, eu vou fechar o Dream Report e executar o Dream Report como administrador. Então, vamos executar ele como administrador. E agora nós poderemos configurar a conexão com o banco de dados. Então, vamos vir aqui. Evaluate Mode, New Project. Então, o nosso projeto. Dream Report Webinar. Vinícius Chicone. E vamos configurar o banco de dados. Então, vamos vir aqui. Customizado. E agora nós temos acesso aqui à opção do System Data Source. Então, vamos selecionar aqui a opção de System Data Source. E vamos clicar em Next. E vamos selecionar aqui o nosso Data Source. Então, a gente está utilizando o MySQL, o SQL Server. Então, vamos selecionar aqui a opção do SQL Server. Vamos clicar aqui em Next. Ele vai mostrar aqui o Data Source que nós selecionamos. E vamos clicar em Finish. Agora nós temos que dar um nome. Então, eu vou dar um nome, por exemplo, de Dream Report. Aqui, por exemplo, uma descrição. E aqui o nosso Server. Então, eu poderia clicar aqui, esperar carregar todos os servidores que eu estou conectado. Ou eu posso vir aqui e selecionar o servidor do meu SQL. Que eu já sei o nome. Que é Chicone-PC. Então, eu vou vir aqui, Chicone-PC. Vamos clicar aqui em Next. Aqui ele pede alguma... Aqui a senha. Então, se vai ser a integração com o Windows. No nosso caso, nós vamos utilizar aqui a autenticação do SQL. Então, eu vou ter que pôr aqui o meu login e senha. E vamos clicar aqui em Next. Então, nós vamos ter que mudar o nosso default, o nosso projeto. Que no caso é aqui o PCDemoMod. Que é o que a gente criou lá no nosso SQL. E vamos dar aqui um Next. Ele vai mostrar aqui algumas opções. Vamos clicar aqui em Finish. Então, nós já podemos aqui testar o nosso Data Source. Então, aqui o teste está tudo ok. O teste foi completado. Então, vamos dar aqui um ok. E ok. Então, aqui nós temos também a opção de login e senha. Então, nós temos que configurar a nossa senha e login lá do nosso SQL. Então, nós temos aqui o nosso login e senha. Podemos testar a conexão. Conexão ok. Então, nós temos aqui, por exemplo, o limite de período do banco de dados. Temos aqui, configuração de web. Então, nós temos aqui algumas opções de configuração. Aqui os caminhos onde a gente vai salvar os nossos programas. Aqui, log dos arquivos. Configuração de hot backup. E localização. Então, por exemplo, a linguagem, o formato da data. Então, nós podemos aqui alterar algumas configurações. E aqui nós temos, então, essas configurações. Vamos clicar em OK. E nós temos nosso projeto criado aqui, que é o nosso report zero. Nós já poderíamos iniciar aqui a configuração do layout do nosso relatório. Mas antes, nós temos que vir aqui em Driver Configuration. E aqui, quando você baixa, então, o Dream Report pelo site do IndusSoft. Você tem aqui a opção do IndusSoft como Data Source. Então, eu vou selecionar aqui a pasta do IndusSoft. Selecionar aqui, selecionar aqui, essa é a primeira opção. E configurar. Então, vamos ir aqui, configurar. Vamos colocar aqui sim. E nós temos que selecionar o caminho da nossa aplicação. Então, vamos selecionar a pasta de onde está a nossa aplicação. No meu caso, ela está aqui em Documentos. Dentro de IndusSoft Demo. E aqui, o nosso PC Demo Mode. Então, vamos clicar em OK. E vamos carregar esse projeto. Então, vamos carregar aqui o projeto. E nós temos aqui o nosso Database Default. Então, nós temos aqui o login SA e a nossa senha. Então, a mesma senha de configuração do SQL. Aqui, nós temos o login para o projeto do IndusSoft. Então, por padrão, nós temos o guest sem nenhuma senha. Vamos ir aqui, clicar em OK. E note que agora a gente tem aqui, essa lista de drivers. Então, esses drivers não são CLPs ou equipamentos. São os alarmes do IndusSoft, os eventos e o histórico. Então, nós podemos ir aqui. Configurar. Nós podemos testar a conexão. Então, a gente pode testar a conexão em todos. Para ver se está tudo OK. Então, temos aqui. E nossas conexões estão todas OK. Então, agora que nós já configuramos aqui a nossa conexão com o IndusSoft, eu vou vir aqui em Report, clicar com o direito e ir nos Settings, na configuração. E aqui nós temos, por exemplo, nós podemos alterar o nome do nosso relatório. Então, eu vou colocar, por exemplo, relatório produção. Então, o nosso relatório de produção. Poderia adicionar aqui, por exemplo, alguma descrição. Copiar esse arquivo para outra página, para outro diretório, para outra pasta. Aqui nós temos algumas outras opções, como o formato do nome. Então, o nosso relatório vai ser o nome do nosso relatório. Underline aqui, o full timestamp, então a data completa do relatório. Então, aqui nós temos algumas opções, como o tempo de definição, definição do tempo. Então, por exemplo, aqui. Temos também, gerar relatório no evento. Eu não vou utilizar essa função aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Então, você pode gerar esse relatório a partir de um evento externo. No caso, por exemplo, o Windows Soft. Então, você teria que habilitar aqui essas duas opções e procurar aqui um data source. Então, o data source seria, por exemplo, o Windows Soft. E ele vai carregar aqui todas as tags. Então, eu queria ir lá no Windows Soft, por exemplo, uma tag Bedroom Report. Uma tag booleana. Então, eu poderia selecionar essa tag e aqui um valor. Então, sempre quando essa tag assumir o valor 1, eu vou gerar esse relatório pelo Windows Soft. Porém, eu não vou utilizar essa configuração aqui. Nós temos o formato do arquivo. Então, se vai ser em web, se vai ser em PDF, que é o nosso caso aqui. Se a gente vai enviar por e-mail, para uma impressora ou no formato do Excel. E nós temos aqui essa opção de abrir o arquivo relatório depois que ele for gerado. Então, eu vou selecionar aqui essa opção de PDF. E assim que a gente gerar o nosso relatório, ele já vai abrir automaticamente. Então, aqui você tem algumas outras opções de configuração. Eu vou simplesmente aqui clicar em OK. E veja que agora o nosso relatório está com o nome do relatório que nós demos. Então, relatório, underline produção. Então, vamos começar a desenvolver aqui o layout do nosso relatório. Então, você pode clicar com o direito aqui e inserir um background para o seu relatório. Você pode simplesmente selecionar uma cor ou colocar uma imagem como background, de plano de fundo. E quando você instala o Dream Report, ele tem lá dentro da pasta de instalação dele, um clipart. Ele tem aqui imagens e tem aqui planos de fundo. Então, ele traz aqui algumas opções de plano de fundo para o seu relatório. Então, vamos selecionar aqui, por exemplo, essa imagem e vamos dar um OK. E ele inseriu aqui o plano de fundo para o nosso relatório. Eu posso inserir, por exemplo, uma imagem. Então, eu posso vir aqui e inserir uma imagem. Por exemplo, o logo de uma empresa. Então, eu vou selecionar aqui imagens. Indústria, por exemplo. Eu posso selecionar uma imagem aqui. Eu posso vir aqui em ícones e selecionar um ícone. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, na pasta de imagens. Vamos ver aqui a imagem. Por exemplo, aqui, esse mundo. Então, vamos selecionar aqui essa imagem e vamos colocar aqui no nosso relatório. Então, quando a gente gerar o relatório, ele vai ter esse background e vai ter essa imagem. Agora, o que nós precisamos é adicionar um nome para o nosso relatório. Então, aqui na direita estão os diferentes dados que você pode inserir no seu relatório. Então, você pode inserir aqui, por exemplo, uma tabela. Uma tabela de alarmes. Pode inserir aqui diferentes gráficos. E se nós descermos, nós temos aqui o texto dinâmico. Então, vamos selecionar aqui a opção de texto dinâmico. E vamos desenhar a janela dele aqui no nosso relatório. Então, o nosso texto dinâmico, ele pode ter o nome do nosso relatório, o nome do nosso arquivo, o nome inteiro do nosso arquivo. Então, você pode customizar o nome. Vou deixar aqui apenas como report name, o nome do relatório. Eu vou clicar aqui em ok. Então, note que aqui ele está com uma fonte pequena. Eu posso vir aqui e alterar o tamanho da fonte. Por exemplo, aqui 28. E ajustar aqui o nome do relatório. Posso colocar, por exemplo, aqui a data e hora. Então, nós temos aqui a opção de data e hora. Então, nós podemos colocar aqui novamente a janela para adicionar a data e hora. E o nosso objeto, ele precisa ter um nome. Então, vamos pôr aqui, por exemplo, data e hora para o nosso objeto. E a gente pode ter, por exemplo, aqui a hora de início do nosso relatório. A hora do final do nosso relatório, quando o relatório foi gerado. Temos aqui a opção de configurar, se vai ser o dia e a hora, a data e a hora. Somente a data, somente a hora, o dia da semana. Aqui o formato da data. Então, nós temos aqui diferentes configurações. Eu vou deixar aqui por padrão mesmo. Vou clicar em ok. Posso aumentar, por exemplo, o tamanho da fonte. E reposicionar aqui. Então, agora nós temos aqui já a aparência do nosso relatório. E eu vou inserir, então, um dado para o nosso relatório. Vou vir aqui e adicionar, por exemplo, esse chart. Que é um gráfico de linha. Então, eu vou adicionar ele aqui na tela. E assim que a gente adiciona esse objeto, nós temos aqui algumas configurações. Então, ele pode ser um histórico de relatório, do Dream Report. Ou de um server externo, que é o nosso caso. Então, vamos selecionar aqui um server externo. E temos que configurar agora o data source e o item. Então, vamos selecionar aqui o data source. Então, o nosso data source é o Windows Soft. E ele vai carregar aqui todas as nossas tags, todos os nossos itens. E vamos configurar, por exemplo, a tag aqui de foodtank. Tank número 1 e o level. Então, vamos dar um ok. Então, ele adicionou aqui esse item. E nós podemos aqui selecionar um período que nós queremos definir para esse item. Então, por exemplo, aqui um dia. Eu posso colocar zero dia e apenas, por exemplo, 10 minutos. Então, aqui algumas outras configurações. Como, por exemplo, no eixo X, o timestamp, o formato do timestamp. Então, vamos selecionar aqui somente 10 minutos. Aqui o estilo da linha. Então, a cor da linha, por exemplo, que você quer. E depois que você terminou a configuração daqui, você precisa vir aqui nessa opção e adicionar linha. Então, ele vai adicionar a linha aqui no nosso item. Caso você não adicione essa linha, ele não vai mostrar nada no gráfico. Então, você tem que vir aqui, depois de configurado, e adicionar essa linha. Então, nós temos aqui a nossa linha. Vamos clicar em OK. E nós temos aqui o nosso gráfico. Depois de configurado, você pode alterar o tamanho desse gráfico. Você pode reposicioná-lo. Então, não se preocupe quanto a isso, porque você pode reposicionar e redimensionar depois que você inseriu. E esse item que nós estamos lendo, na verdade, aqui no Indisoft, se a gente vier aqui em Indústrias, em Food, Então, na verdade, a gente está lendo o valor de um dos níveis desses tanques. Então, a gente vai ler o valor do nível desses tanques. Então, vamos voltar aqui para o Dream Report. E agora, nós já podemos gerar o nosso relatório. Então, eu vou vir aqui. Primeiramente, eu vou salvar. Então, salvamos aqui o nosso projeto. E nós temos que vir aqui e dar um Reload Project. Então, vamos recarregar nosso projeto. Ele vai abrir aqui uma janela para a gente gerar o nosso relatório. Então, vai demorar aqui alguns poucos segundos. Então, aqui nós temos a janela de runtime do Dream Report. Então, aqui nós temos relatórios disponíveis. Então, o nosso relatório que a gente acabou de criar. E nós podemos ver aqui que o estado dele está sendo executado. Então, para a gente gerar o relatório, basta a gente vir aqui nessa opção de Generate. Clicar nessa opção de Generate. E, bom, ele abriu aqui o PDF com o nosso relatório. Então, nós temos aqui o relatório produção, o nome do nosso relatório, a nossa imagem, aqui a data e hora de quando ele foi criado. E nós temos aqui o nosso gráfico. Então, ele pegou aqui e desenhou o gráfico conforme a tag está variando lá no IndySoft. Então, nós podemos ver que ela estava aqui em 100, depois variou até aqui 15 aproximadamente e voltou a 100. Então, nós temos o nosso gráfico aqui desenhado conforme a nossa tag lá no IndySoft. Aqui no nome, como eu havia comentado, então, nós temos o nome do nosso relatório, o relatório underline produção, underline, e aqui o timestamp completo. Então, a gente tem o dia, mês e ano, e a hora que ele foi gerado. Então, nós temos aqui já o nosso relatório. E agora, nós podemos configurar outras configurações. Então, vamos fechar aqui. Ele vai falar que você só vai fechar esse runtime, essa janela de runtime, porém, ele vai continuar rodando em background. Então, vamos clicar aqui em OK. E nós podemos aqui adicionar, por exemplo, um gráfico de pizza. Então, eu vou selecionar aqui. Vou desenhar onde eu quero que ele fique, mais ou menos, na nossa tela. Então, por exemplo, aqui. E agora, eu quero verificar, por exemplo, valores de óleo e água, diferente à pressão. Então, vamos selecionar aqui novamente externo. Então, o server externo. E aqui, então, o DataSource vai ser o InSoft, porém, eu quero outros itens. Então, eu vou clicar aqui para selecionar um item diferente. E nós temos aqui algumas opções de óleo e água. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, Oil Flow. Eu vou clicar em OK. E depois que a gente adicionou esse Oil Flow, nós temos que vir aqui e adicionar ao nosso objeto. E aí, ele vai assumir essa cor aqui. Podemos adicionar outro ponto. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e adicionar o Oil Pressure. Então, vamos vir aqui em OK. Novamente, adicionar. E vou adicionar mais um ponto, por exemplo, que é o Water Pressure. Então, vamos vir aqui, o Water Pressure. Clicar em OK. E adicionar. Então, nós temos aqui três pontos. Então, vamos adicionar o nosso objeto aqui. Nós podemos, por exemplo, vir aqui em Aparência. E dar um nome para o nosso gráfico. Por exemplo, nós podemos vir aqui e colocar aqui pressão de água barra óleo. Então, nós temos aqui, por exemplo, um nome para o nosso gráfico. Podemos alterar aqui as configurações de fonte. Porém, eu vou clicar aqui em OK. E aqui nós temos, então, o nosso gráfico de pizza. Então, quando a gente executar o relatório, ele vai buscar os dados no InSoft e vai gerar aqui o gráfico para a gente. Uma vez que a gente só fez alteração no relatório, não fez uma alteração aqui de projeto, nós podemos salvar. Então, nós vamos salvar aqui. E ao invés de nós recarregarmos todo o projeto, nós podemos recarregar apenas o relatório. Então, vai economizar um pouco de tempo para a gente. Então, vamos recarregar aqui o nosso relatório. E, então, aqui eu vou selecionar o nosso relatório e nós podemos gerar. Então, aqui eu gostaria de comentar também que nós podemos gerar aqui dinamicamente. Então, nós podemos ter aqui em opções em Excel. Nós podemos abrir o projeto na pasta. Então, nós temos diferentes opções aqui. Podemos ter gerar aqui dinamicamente. Então, usar um período de tempo. Então, nós podemos gerar aqui em um tempo específico. Ou, então, gerar automaticamente aqui em um tempo que a gente configurar. Então, nós temos aqui diferentes opções para gerar. Então, vamos vir aqui, gerar. Ele vai abrir aqui o PDF. Então, note aqui que ele também gerou o primeiro gráfico que a gente tinha, o gráfico de linhas, conforme o item lá do InSoft. E gerou aqui para a gente também o nosso gráfico de pizza, conforme os itens lá do InSoft. Então, vamos fechar aqui novamente. Vamos fechar aqui. Ok. E aqui você pode adicionar diversas configurações. Você não fica limitado, por exemplo, a só a gráficos. Você pode adicionar tabelas também. Então, nós temos aqui, por exemplo, apenas tabelas. Temos aqui uma tabela de alarmes. Então, eu vou inserir essa tabela de alarmes aqui. E nós podemos configurar, então, a tabela de alarmes. Vamos selecionar aqui a opção de server externo. E vamos editar a lista de alarmes. Então, aqui nós temos que selecionar aqui. Vamos selecionar a nossa opção de alarme padrão, o default. Então, selecionamos aqui esse checkbox. E vamos dar um OK. E aí ele já adicionou as opções. Então, aqui nós temos, por exemplo, de 10 minutos. Alarmes de 10 minutos. Acredito que seja pouco. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, de um dia. Nós podemos alterar também aqui a aparência. Então, por exemplo, eu não quero que os campos de tempo de ativo, de tempo do alarme. Então, eu posso vir aqui e configurar quais colunas eu quero que sejam mostradas. Então, eu posso tirar aqui, por exemplo, algumas colunas. E essas colunas não serão mostradas. Então, nós temos aqui. Vamos clicar em OK. E nós temos aqui a nossa tabela de alarmes. Então, como eu falei, depois de inserido o objeto, nós podemos reposicioná-lo. Nós temos aqui, então, a nossa tabela de alarmes. Vamos vir aqui, então, recarregar o nosso projeto. Ele vai perguntar se a gente quer salvar as alterações. Vamos colocar que sim. Então, vai abrir aqui a nossa janela para gerar o relatório do Dream Report. Então, aqui o nosso relatório. E vamos gerar. Então, aqui nós temos o nosso gráfico de linha. O gráfico de pizza. E aqui nós temos os alarmes que foram gerados lá no InSoft. Então, ele vai pegar esses alarmes e vai trazer aqui para o nosso relatório. Então, você pode configurar aí, por exemplo, quais colunas você quer que mostrem. Então, a quantidade de alarmes. Então, dentro da configuração lá de alarme, você pode configurar o que você vai mostrar. Então, você pode vir aqui, adicionar algum filtro, modificar. E você também pode adicionar diversos objetos para mostrar diferentes dados. Então, você não fica limitado apenas a esses objetos que eu te mostrei. Como eu falei, você pode adicionar aqui tabelas, gráficos de barra, comparadores. Então, você pode adicionar diversas configurações para o seu relatório. Então, vou voltar aqui para a apresentação do PowerPoint. Então, o Dream Report. Então, ele tem a conexão via o histórico de tendências e os alarmes e eventos, que foi o que a gente configurou lá em primeiro. A gente mudou o padrão para banco de dados, do alarme e evento e do histórico de tendência. Então, aqui nós temos a aparência do Dream Report, como eu havia comentado. E passo a passo, o que a gente fez? Então, a primeira coisa que a gente fez lá no Dream Report foi conectar a fonte de dados. Então, a gente nos conectou com o banco de dados, o MySQL e o Windows Soft. A gente veio aqui na opção de design de modelos de relatório. Então, a gente fez o design da aparência do relatório que a gente queria. Nós geramos o relatório. E nós temos aqui a opção de publicar e distribuir. Então, como eu comentei, a gente pode, por exemplo, enviar esse relatório via e-mail, como anexo. Então, as ferramentas de desenvolvimento do Dream Report. Então, nós tínhamos lá os gráficos. Gráficos de pizza, gráficos de linha. Aqui nós temos gráfico de barras. Tabelas. Temos tabelas padrões. E temos as tabelas de alarme, que a gente adicionou. Temos aqui alguns widgets. Então, você pode adicionar os widgets no seu relatório. E figuras. Nós adicionamos lá uma figura referente ao nosso logo, por exemplo. Figuras de background. Então, aqui recursos adicionais. Então, você tem exemplos de projeto com o Dream Report. Então, você tem, por exemplo, como enviar e-mail com anexo. Então, no nosso site ou no DVD, você encontra todos esses exemplos. Não só esses exemplos, como outros exemplos. E na PC Demo, que vem instalada junto com o Indusoft, você tem lá as opções de características do relatório. Então, já vem instalado com o Indusoft. Indusoft. Vídeo do webinar anterior. Então, a gente já tinha um webinar em inglês. Você também pode consultar esse webinar. Mas é o mesmo assunto. Trata-se do mesmo assunto. E manual e projetos no nosso site. Então, se você vier aqui no nosso site. Nós temos aqui a opção do Dream Report para Indusoft Web Studio. Então, se você for lá no nosso site. Você pode vir aqui e fazer o download do Dream Report. Que é essa ferramenta que a gente utilizou hoje. Então, você pode fazer o download dela. E você pode fazer o download do manual do Dream Report. Então, essa configuração que eu mostrei aqui. Ela está nesse manual do Dream Report. Então, se você fizer o download, o manual ensina aqui, passo a passo, como configurar o Dream Report. Então, ele mostra aqui as opções do Dream Report. Ele mostra aqui cada objeto do Dream Report ao que se refere. Ele mostra como configurar o Indusoft e o SQL. Então, aquela parte do banco de dados que eu mostrei, que eu criei um servidor. Ele mostra aqui também. Então, ele vai mostrando passo a passo como configura o banco de dados, o Indusoft e o Dream Report. Então, nós temos aqui no nosso site o download da ferramenta e do manual. E também projetos e tutoriais. Então, exemplos de como utilizar essa ferramenta. Aqui, como eu havia comentado, o Dream Report em inglês. Então, vídeos anteriores que nós também possuímos. Então, aqui, eu vou abrir o espaço para perguntas e respostas. Então, se tiver alguma dúvida, pode adicionar aqui no chat. Então, aqui, nós temos aqui o chat. Quem quiser adicionar alguma pergunta, fazer alguma pergunta, pode adicionar aqui no chat, que eu vou estar respondendo. Então, se alguém tiver alguma dúvida. Ah, uma outra coisa que eu gostaria de comentar é que esse vídeo, então, eu estou, esse vídeo está sendo gravado. Então, caso você tenha perdido alguma coisa, não se preocupe que a gente vai publicar esse webinar no nosso site. Então, você pode depois acompanhar passo a passo e pausar esse vídeo para fazer a configuração. Então, bom, ninguém aqui tem dúvida no nosso chat. Então, vou fechar aqui o nosso chat. E o nosso próximo slide é para contatar a Indusoft. Então, você tem diferentes maneiras de entrar em contato com a gente. Então, você pode acessar o e-mail. Então, você pode mandar um e-mail para os Estados Unidos, info.indusoft.com ou para a Alemanha, info.indusoft-germany.de Ou entrar em contato com a gente aqui no Brasil, info.indusoft.com.br Você pode falar com o nosso suporte, então, o suporte.indusoft.com é o suporte dos Estados Unidos, mas também é enviado aqui para o Brasil. Ou você pode enviar para suporte, em português, suporte, s-u-p-o-r-t-e.indusoft.com.br Você pode acessar o nosso website e no nosso website você tem lá um chat com o pessoal de suporte. Então, em português você tem www.indusoft.com.br Pode entrar no nosso site em inglês e em alemão. E você tem aqui o telefone de contato. Então, o telefone de contato para os Estados Unidos. E aqui o nosso telefone de contato no Brasil. Então, o 11, porque estamos em São Paulo. 11, 3293-9139. Então, esse é o ramal para informações. E para o suporte é o 3293-9133. Tem essa opção de tool free. Então, você tem o 877-indusoft. E tem o nosso fax dos Estados Unidos, caso você precise. E gostaria de agradecer a todos que acompanharam o nosso webinar. Espero que tenham achado o nosso webinar bastante informativo. E espero vocês no próximo webinar. Então, obrigado. Espero que tenham um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.